A força da mulher, fiel em sua fé, de filhas e mães, marias, sou rosa negra, flor, e vim guiar meu povo, estendo o manto sobre a vira do mundo. A força da mulher, fiel em sua vida, fiel em sua vida, fiel em sua vida, fiel em sua vida, fiel em sua vida. Fiel, pés descalços com Maria, em meus ombros vera cruz, feito ouro de minas, meu corpo preto reluz, brilhou luz, bato quis de acotundar, tirando a saia, girou o mundo, me desfiz de tudo, fui mistério e devoção em meu altar. Vento, ventou, feitiçaria, o povo arrepiou, a lágrima rolou, sentindo o mal me queimar, o bem apagar, sagrado me levou. Vento, ventou, feitiçaria, o povo arrepiou, a lágrima rolou. Vento, ventou, feitiçaria, o povo arrepiou, a lágrima rolou. De mãos dadas curtei, Sebastião, no alto, de um lindo amanhecer, o amor é maior, vai revanhecer. Tambores africanos, vem me coroar, nesse cortejo popular. A força da mulher, fiel em sua fé, de filhas e mães, marias, sou rosa, negra, flor, e vim guiar meu corpo, estendo o mando sobre a piratouro. Alô, mil heróis, alô, São Gonçalo, alô, meu pofão da piratouro, vamos lá, a hora errada. Forana, sou eu, olhar inocente, sob espelho d'água, em casa ao destino, manto redocente, o branco deságua. Fizão que esplandeceu, e me protegeu, logo submetiu, deixei em mim, império em mim, a rosa mística do Brasil. Verde espaço com a Maria, em meu som dos caracus, feito o ouro de minas, meu corpo preto reluz. Brilhou luz, matou o que existia, pode mudar, tirava a saia, tirou o mundo, e desfiz de tudo. Ministério de emoção em meu altar, vento ouventou, fetiçaria, o corpo arrepiou, a lágrima rolou. Sentindo o mal me teimar, o bem me apagar, sagrado me levou. O vento ouventou, fetiçaria, o corpo arrepiou, a lágrima rolou. Sentindo o mal me queimar, o bem apagar, o sagrado me levou Dei rosário nas mãos, joelhos no chão, santa na divina Pensei pelos pecadores, acalantei as flores de almas peregrinas Sonhei com as águas do céu, lavando a esperança Sonhei com o perdão, a esperança, sobe o majestoso pé De mãos dadas, de mãos dadas com o rei Sebastião No alto, em junho do amanhecer, o amor é maior, vai presalhecer Tambores africanos, venho e poror, nesse cortejo todo A força da mulher, que morre em sua fé, de filhas e mães Maria, sou rosa, negra, flor, que vivia meu povo Estendo o manto sobre a vida, a força da mulher, fiel em sua fé, de filhas e mães Maria, sou rosa, negra, flor, que vivia meu povo Estendo o manto sobre a vida, a força da mulher, fiel em sua fé, de filhas e mães Em casa ao destino, manto reluzente, o branco deságua Fiz algo esplandeceu, e me protegeu, logo se me mexeu Deixei em mim, infelizmente A rosa mista do Brasil, é descalço, é descalço, é descalço Maria, em meus mãos era cruz, feito ouro de minas, meu corpo preto reluz É descalço, brilho, 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 brilho Brilho, brilho! Quis de aportundar, me tirava a salga Tirou o mundo, me despir de tudo Foi mistério, devoção, me emocardo Vento, 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 vento A lágrima rolou Sentindo o mal me queimar O bem afagar O sagrado me levou O vento vendou Fertiçaria O copo arrepiou A lágrima rolou Sentindo o mal me queimar O bem afagar O sagrado me levou Voltei Rosário nas mãos Joelhos fechando Santana divina Recei pelos pecadores Acalentei De almas peregrinas Com as águas do céu Na fronte de tolerância Com o perdão Sobre o majestoso véu De mãos dadas com o rei Sebastião Alto, alto, alto Reis unindo amor Amor e céu Tambores 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 Vem me pôr Nesse cortejo todo A força da mulher Fiel em seu pé De filhas e mãos Marias Marias Sou rosa, negra, flor Enfim Estende o manto virador Estende o manto sobre a virador A força da mulher Fiel em seu pé De filhas e mãos Marias Sou rosa, negra, flor Enfim Que o meu povo Estende o manto sobre a virador Ah, virador Estende o manto sobre a virador Virador Estende o manto sobre a virador Valeu Marias 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 O que é isso?